Podem todos te deixar Eu jamais vou te esquecer Se de mim se abastar Eu vou atrás de você Entendas, filha, eu sou teu pai Eu sei o que é melhor pra ti Eu sei que podes questionar Não entender, não agir Mas se eu te provo é porque te amo Saibas que nunca saio dos meus planos Eu te escolhi antes do ventre da sua mãe Eu te fiz promessas, eu te fiz promessas Você pra mim vale mais do que o ouro Eu dei por ti meu sangue precioso E não abro mão do que tu és pra mim Meu filho Só quero te fazer feliz Podem todos te deixar Eu jamais vou te esquecer Se de mim se afastar Eu vou atrás de você E tentas, filha, eu sou teu pai Eu sei o que é melhor pra ti Eu sei que podes questionar Não entender, não agir Mas se eu te provo é porque te amo Saibas que nunca saio dos meus planos Eu te escolhi antes do ventre da sua mãe Eu te fiz promessas, eu te fiz promessas Você pra mim vale mais do que o ouro Eu dei por ti meu sangue precioso Eu não abro mão do que tu és pra mim Meu filho Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Eu só quero te fazer feliz Se eu te amo Filho, eu te amo Me agradeço, eu sou Só quero te fazer feliz Eu te amo Mas se eu te amo É porque eu te amo Saibas que nunca saio dos meus planos Eu te escolhi antes do ventre da sua mãe Eu te fiz promessas